Alô gente, aqui é o Claudio Zé Faprenti, aqui eu estou registrando um trabalho que eu fiz aqui no restaurante Fazenda da Fartura. Foi pedido para que a gente trouxesse aquela placa ali de cima para a fachada aqui embaixo. Então, se você está olhando aqui, nós trouxemos aqui a fachada, ok? Aqui está registrada a fachada, que a gente trouxe aqui, ó. Então, está aqui, ó, a Fazenda da Fartura. A gente reproduziu aquela placa ali de cima, né, aqui para baixo. Esse trabalho foi feito agora recentemente e estamos aí registrando mais um serviço aqui realizado por nós, o Claudio da Zé Faprenti, ok? Então, fica o registro aí. Só chamar a gente que a gente faz esse trabalho aí para vocês também, ok? Valeu. Então, a continuação aqui, ó, essa parte aqui foi colocada aqui, ok? O restaurante e a fazenda. É isso aí. Então, fica o registro aí. Caso vocês precisem, é só chamar a gente que a gente vai aí, traz a sua logomarca para o muro, para a fachada da sua loja. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.